Doble data para o mesmo preço, ou para o tempo limitado. Há dois dias e quantidade de data, agora vou registrar o plano de 4G para um dia, sete dias, quatro dias ou trinta dias, 4G bronze. Acorda que o tempo está limitado. Ativado 4G, ou, já mais, estreia um trinta e cinco bloco. Está extraordinário! Beat Yourself!